Pipoca, salgada e um filme bom As rosas combinam com o seu batom Seu corpo tão lindo é um eu de beijo Eu roubo o seu beijo e você sorrir E a gente se abraça demoradamente Os minutos vão passando lentamente E a química que rola entre a gente Nem romance nesse filme dá pra comparar Quero dar pausa nessa cena Pra esse momento eternizar E na imagem mais perfeita me envolver Seu olhar no meu olhar E aqui mesmo no sofá dormir e acordar E assistir seu corpo não me dando mais desejo Lembrando dos beijos Que maravilhoso E aqui mesmo no sofá dormir e acordar E dar continuidade nesse filme lindo Fazer teu corpo estremecer E ver você sorrindo Pipoca, salgada e um filme bom As rosas combinam com o seu batom Seu corpo tão lindo é um eu de beijo Eu roubo o seu beijo e você sorrir E a gente se abraça demoradamente Os minutos vão passando lentamente E a química que rola entre a gente Nem romance nesse filme dá pra comparar Quero dar pausa nessa cena Pra esse momento eternizar E na imagem mais perfeita me envolver Seu olhar no meu olhar E aqui mesmo no sofá dormir e acordar E assistir seu corpo não me dando mais desejo Lembrando dos beijos Que maravilhoso E aqui mesmo no sofá dormir e acordar E dar continuidade nesse filme lindo Fazer teu corpo estremecer E ver você sorrindo Tchau 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 Tchau